E nesta semana está acontecendo em Rio Verde a nona edição da CEAGRO que é organizada pelo Centro Acadêmico do Curso de Agronomia e terá como tema central a sustentabilidade e a inovação no agronegócio. Esta semana está acontecendo a nona CEAGRO, a Semana da Agronomia trazendo como foco a sustentabilidade e a inovação no agronegócio trazendo assim mais conhecimento para os alunos do Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde. Considerando o dinamismo que é hoje a formação de qualquer profissional não apenas do engenheiro agrônomo, que é a grande atualização que ele precisa a todo momento que é a rede de contatos que ele forma, é que esse aluno de fato participe e consiga sair daqui um profissional que atenda tudo isso que eu acabei de dizer todo esse dinamismo do mundo real, é que é de fato a aproximação dele desde aluno com a iniciativa privada, com os empresários, com os produtores de uma maneira geral. Essa é a principal expectativa. O evento é voltado para estudantes e profissionais das áreas de ciências agrárias. São atividades que contribuem para o aumento da produção, preservação de recursos naturais e aprimoramento de tecnologias. A nossa semana agronômica visa muito a relação interpessoal entre todos. Então, comunicar, conhecer novas pessoas, conhecer novos produtores rurais, novos palestrantes, entender o que eles pensam sobre o agronegócio e quais são as informações que eles têm para nos passar, porque nós somos inexperientes ainda nesse ramo, estamos adentrando agora, estamos começando um novo mundo, um novo mundo profissional, que é complicado de certa forma, mas creio que vai dar tudo certo, a gente vai aprender bastante com isso. Cada dia mais, a gente está trazendo vários palestrantes, cada dia vai ter um palestrante de fora e uma área diferente para esses alunos poderem agregar o conhecimento. Então, as nossas expectativas é cada dia mais, lotar mais esse auditório e trazer mais alunos para ele, para a gente conseguir fazer esse network entre os empresários, entre os já produtores e os profissionais que já estão na área. Então, para cada dia mais, a gente tentar buscar melhorar esse network entre alunos e profissionais da área da agronomia. Está sendo muito gratificante ter essas palestras com todos esses profissionais da área, professores, fazer um network. Para nós, estudantes, é muito importante que a gente fique só nessa vida acadêmica, então é bom também a gente ver o lado profissional da coisa. Então, está sendo muito bom. As palestras mostram que o agronegócio pode contribuir de forma significativa para a sustentabilidade, começando pelo aumento da produção de alimentos, e a segurança alimentar da população. Nesse sentido, com práticas sustentáveis, a agricultura é capaz de suprir das necessidades tanto da nossa geração, como das gerações futuras. Bom, é muito importante para a gente poder divulgar, eu vim falar sobre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, o CREA, vim falar para os futuros profissionais do sistema, como o sistema atua, como é que ele faz para fiscalizar a atuação profissional, como você se insere dentro do sistema. Trazer essas informações para os estudantes é sempre muito prazeroso, é sempre muito importante eles participarem dessas semanas também, porque as pessoas vêm de fora para dentro da universidade, para dentro da instituição de ensino, trazer suas experiências, trazer suas vivências, além dos muros da universidade, além da sala de aula. Então é importante demais, eu acredito que eu tenha colaborado um pouco aqui, e é lógico que a gente está sempre à disposição, para quem quiser, que a gente possa ir lá falar um pouquinho mais sobre o sistema de fiscalização profissional, que é o CREA Goiás. Obrigado. 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 Obrigado.